Se você está pensando em comprar uma máquina de passar cartão, nós temos a máquina ideal para o seu negócio. Nós trabalhamos com as máquinas Mercado Pago, PagSeguro, Samap e Tom. Todas as máquinas oferecem para você de 3 a 5 anos de garantia. Então se você está pensando em adquirir uma maquininha, nós atendemos por ligação normal, Whatsapp e também Telegram. Telefone de contato 629-9510-8558 ou 629-9442-7677. Temos também o serviço de publicidade e propaganda, marketing digital do seu negócio e também programa PDV para gestão dos seus produtos e serviços, gestão dos seus clientes e também controle de estoque. Para saber um pouco mais, entre em contato com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri